Não tenha tamanha noção do quanto custa estar aqui. Custa tempo, custa dinheiro, custa suor, né? Custa às vezes deixar a nossa família em casa pra viver a família da entidade, que é a nossa segunda, às vezes a primeira família, passamos mais tempo com eles do que com a nossa família original, né? Como é que é isso? Com certeza pra nós é muita venda de rifa, muita venda de ficha, muito trabalho, né? Em questão de custo monetário mesmo e em custo de esforço e dedicação, tudo que a gente abdica pra poder estar aqui num domingo do Enarte, que nem a gente tá hoje, é muito grande. A gente acaba, como o meu colega disse mesmo, às vezes a gente acaba tendo mais tempo no CTG do que na própria casa. Então a gente quer agradecer a todo o apoio de toda a população sãopedrense, dos nossos irmãos do CTG Rincão de São Pedro, que nos apoiaram, nos ajudaram financeiramente. Nossas famílias de todos os integrantes que com certeza não mediram esforços pra que todos estivessem aqui hoje. E a gente ama muito eles e a gente agradece muito de verdade, de coração, todo o apoio que a gente recebeu. E com certeza esse domingo do Enarte não é só nosso, como também é deles. Muito mais deles do que nós. Continuem nos acompanhando então, pessoal de São Pedro, aqui pelo Eco da Tradição. E aí E aí E aí E aí